Com a maior delicadeza o jovem homem penetrou Faca quinsu japonesa no coração de seu amigo E uma queixa apavorada chorava a morte do idoso Mas ele ia de ser vingado, parei um prato bem gostoso Refeição familiar É da cozinha oriental Não é um louvor esquartejado Temperado, desorçado Que vai me fazer mal Ao macigar a refeição O jovem homem saboreou Aquele gosto de fritura misturado em sakura Comado do meu esposo, passa a ver de sua menina Se a sakura está amarga é porque tem estriculina Refeição familiar É da cozinha oriental Não é um louvor esquartejado Temperado, desorçado Que vai me fazer mal Quem vai pro céu pode contente Tem mordomia de montão Já no inferno é diferente Sistema é no pandejão A CIDADE NO BRASIL